O laudo do Instituto Médico Legal apontou que o advogado Vitor Coelho, de 27 anos, levou sete facadas. O suspeito, que tem sete anotações criminais, ainda está sendo procurado pela polícia? Nas novas imagens divulgadas pela polícia, uma hora e quarenta antes do crime, Wilson José Câmara de Oliveira, de 37 anos, o principal suspeito de ser o assassino do advogado Vitor Estefan Pereira Coelho, de 27 anos, aparece mostrando a faca usada no crime para um segurança particular de uma loja que fica próximo à Estação Saara do VLT. Para outro ângulo, a vítima e o bandido aparecem conversando, assim como fizeram no trajeto até o local. Outras testemunhas aparecem nas imagens. Em depoimento, uma delas contou que não ouviu que a dupla conversava porque estava no telefone e só percebeu o que estava acontecendo quando a vítima já havia sido golpeada. Segundo a polícia, Vitor e mais três colegas de trabalho saíram do escritório e foram até a Praça da República, onde aconteceu o evento de samba. Os investigadores ainda tentam entender como os dois se encontraram. Ele está ali realmente procurando possíveis alvos para ele. Ele relata, ele manifesta essa intenção para o segurança. Uma hora e meia depois ele encontra o Vitor, uma hora e quarenta depois eles conversam e a conversa termina nesse crime trágico. Depois do ataque, o criminoso ainda levou uma carteira e o celular da vítima. De acordo com o laudo do Instituto Médico Legal, o advogado levou sete facadas. O golpe fatal foi no tórax. O principal suspeito desse crime já tem sete anotações criminais. Ele estava preso até fevereiro desse ano, quando foi liberado, mas com tornozeleira eletrônica. Em depoimento à Delegacia de Homicídios, uma testemunha contou que ele chegou a mostrar o equipamento no dia do assassinato. Mas a TV Band apurou que ela não está com bateria. Relata que ele viu claramente e que foi mostrado pelo autor que ele estava com tornozeleira, como na verdade o autor queria de alguma forma se vangloriar e dessa forma evitar qualquer intervenção do segurança. A justiça já decretou a prisão temporária dele. Buscas foram feitas em endereços ligados a Wilson no Morro dos Prazeres, mas ele não foi encontrado. Quem tiver informações pode ligar para o telefone 2253 1177.